E o número de inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni, ultrapassou 2 milhões, até às 6 horas da tarde desta quinta-feira. Foram registrados mais de 1 milhão de candidatos inscritos. Esse número já supera o total de inscritos no ano passado. A oferta do programa para este primeiro semestre é de mais de 195 mil bolsas em mais de 1.300 instituições de ensino superior particulares entre universidades, centros universitários e faculdades. A inscrição deve ser feita na página do programa na internet. Nela, o candidato tem acesso ao cronograma completo e à oferta de bolsas.